Dizem que em pôs de gasolina a gente encontra gasolina, troca de óleo, às vezes um pão de queijo, um cafezinho, mas aqui no seu, além de tudo isso, tem dois mascotes lindos. Me conta como é que foi essa história, como é que surgiu de vocês adotarem e transformarem eles num cachorro propaganda. Sim, essas duas celebridades que estão comigo aqui hoje foram dois cachorros que apareceram nesse posto, abandonados, então eles chegaram muito magrinhos, assustados, com fome, e tudo que a gente fez foi dar um pote de água e ração e eles nunca mais foram embora. Então a gente não gosta de deixar eles muito presos, eles mesmo ficam aqui, eles escolhem ficar no posto, então no dia a dia deles eles estão acostumados a sair, dar um passeiozinho, fazer suas necessidades, mas durante o dia eles ficam aqui com a galera, recebendo o carinho dos frentistas e dos clientes, todo mundo aqui gosta muito deles e eles também gostam muito dos humanos do posto, tem seus humanos favoritos, aqueles que dividem a marmita na hora do almoço, e eles são a nossa alegria. A melhor recepção de você chegar no posto é receber o bom dia deles, todo pulando, frenético, lambendo você inteiro. E como é que é a relação deles com os clientes? Ah, os clientes aqui do posto adoram eles, tem gente que vem aqui só para fazer um carinho, o pessoal que é de outra cidade, quando está por Campinas, sempre aproveita para dar uma passada aqui, conhecer eles, e eles quando alguém abre a porta, eles já querem entrar dentro para dar um rolezinho. Eles aproveitam para dar uma volta no carro, para querer dar um passeiozinho, né? Exato. E se estão com vocês desde 2021, foi isso, né? Isso, os dois apareceram em 2021, vai fazer dois anos já, o Matuê apareceu em março e o Pose apareceu em outubro. E a proposta sua também, como você estava me comentando antes, é de usar o espaço do posto para fazer doação de outros cachorros também, né? É, o Matuê, quando ele chegou aqui, eu tive a ideia de criar um Instagram para ele, para a gente poder falar das propagandas e tudo o que acontece do posto, pela visão dele, então uma visão mais humorada, assim, e acabou que com o aumento da visibilidade que aconteceu razoavelmente rápido, eu vi que a gente tinha ali uma oportunidade de poder ajudar mais cachorros de rua como eles, porque com uma base de fãs, e a gente construiu uma base de fãs engajada com a Casa Animal, com um grande número de pessoas, a gente podia começar a resgatar esses cachorros e ir passando eles para frente, fazer o posto se tornar uma forma de um lar temporário. E você falou que tem as outras redes que vocês têm também, tem esse objetivo de... É, a nossa rede de postos hoje tem 11 postos aqui em Campinas e região, e vários deles você encontra um, dois, três cachorros no posto, e a gente agora está com essa missão de ir resgatando eles e passando eles para frente, utilizando o nosso Instagram. Legal. E Giovanni, quem quiser vir visitar os cachorros, ou melhor, abastecer o carro, reconhecer os bichinhos, onde está o seu posto aqui? Nosso posto fica no bairro Campos Elíseos de Campinas, rua Mogi Mirim 371, fica na própria Avenida das Amoreiras, então pode vir aqui, conhecer eles e fazer um carinho. E qual o Instagram deles? O Instagram é Matueo Frentista. Estamos aí, então. Então, que venham as pessoas turistar, abastecer e conhecer essas coisinhas lindas, é ou não é? Está certo. Muito obrigado. O Hora Campinas agradece. E vamos torcer para que mais pessoas venham e tenham consciência de não abandonar os bichinhos nas ruas também. Com certeza. E ajudar mais cachorrinhos como eles. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto